Alô gente, um bom começo de tarde, é sempre bom falar com você aqui no Show de Bola. Acabou a temporada do futebol brasileiro. Os campeões são conhecidos, eu sei que você sabe, mas é bom confirmar. Palmeiras na Série A, Atlético na Série B, o campeão da Série C, o Boa Esporte de Minas Gerais e na Série D, D de Dado, o campeão é o Volta Redonda do Estado do Rio. Ah, sem falar no Grêmio, o grande campeão da Copa do Brasil. Agora é nos preparar então para a temporada 2017. E tem um companheiro aqui que faz uma pergunta para nós e a gente responde com o maior prazer. Vamos ouvir. Eu queria perguntar para o Adolfo, quais são as boas aquisições dos times até agora? O Baldo, o Vila Nova contratou um bom treinador, viu, o Mazola Júnior. Ele é jovem e já subiu dois times aí no futebol brasileiro. O Mazola que vem para o lugar do Guilherme, que foi embora para a Linense, lá em São Paulo. O Mazola subiu o Paissandu de Belém do Pará, da Série C para a Série B. E subiu o Esporte Recife para a Série A do futebol brasileiro. Agora, treinador de repente é bom aqui? Foi bom lá em Belém, foi no Recife e aqui pode ser até melhor ou não, entendeu? O Goiás trouxe de volta o ex-goleiro Arley, contratado para ser diretor de futebol de novo. O Goiás acertou também com o Everton Senna, um zagueiro que nasceu lá no Recife, mas jogou a Série B desse ano no Londrina. No Atlético, a grande contratação foi a renovação do contrato do técnico Marcelo Cabo. Isso sem falar que o diretor de futebol, Adson Batista, continua firme no cargo e o presidente Maurício Sampaio também. O Atlético, não se iluda, hein, vem muito forte no ano que vem, no Campeonato Goiano e no Brasileiro Série A. O show de bola não para e tem mais um companheiro que faz pergunta para nós. Vamos ver? Uma pergunta para você, qual é o time que você acha que vai se destacar no ano de 2017? Ô Francis, eu estou apostando no Atlético, porque o Atlético montou um time muito simples, muito eficiente e muito bom. E com folga, ganhou o título do Brasileiro Série B. E um detalhe, você lembra? Há uns três ou quatro anos o Atlético subiu para a Série A e aí não se deu tão bem. Chegou a dar uma goleada no Palmeiras, lá em São Paulo, ganhou do Flamengo no Rio de Janeiro, mas aí não suportou, voltou para a Série B. Agora não, mais experiente, o diretor de futebol, Adson Batista, deve montar mais um time bom. Resumindo a conversa, eu estou acreditando no Atlético. E para fechar o nosso show de bola, claro, vem aí o Abraço Futebol Clube. Olha aqui, um abração para o Juliano, conheci outro dia ali, na Subida da Redenção. Ele é da Comercial de Melancia, Estrela do Sul. Lá no meio do trânsito, ele falou, gosta demais da gente aqui e vai um abração para você. Valeu, Juliano. E vai aqui um abraço também para o Silvinho. Silvinho é primo da Rívia, companheira nossa aqui da produção. Aquela, bonita que nós temos aqui. Ele é afiliado da Dona Augusta e o Silvinho, filho da doutora auxiliadora. Grande Silvinho, abração para você. Gente, a seguir, mais notícia aqui no Jornal do Meio Dia. E eu volto daqui a pouquinho para falar da Vivo com vocês. É bom falar de futebol aqui no Show de Bola e é muito bom também falar da Vivo. É agora.